Power Rangers com toda certeza foi uma das coisas que mais marcou a minha infância Por esse motivo eu resolvi criar uma addon de Power Rangers Nessa addon há diversas gerações de rangers, sendo uma mais poderosa e irada do que a outra E é uma addon totalmente jogável no survival É galera, eu acho que chegou a hora da gente conhecer a addon né Sim galera, eu estou lançando hoje uma addon de Power Rangers galera Eu acho que eu falei errado, mas tá bom mano Power Rangers, é um desenho, não sei se é desenho, não sei se é série, não sei como se chama Mas eu gostava muito quando eu era criança Por esse motivo eu e meu mano Akashi resolvemos fazer uma addon de Power Rangers galera Sim, não foi sozinho, é graças ao... Sim, eu não fiz tudo isso sozinho, graças ao Akashi tá Que ele e o Julinho Neto são os da equipe Crazy E a equipe Crazy vai trabalhar firme E assim galera, eu quero fazer muito uma série de Power Rangers Tudo isso vai depender de vocês E por isso que eu já vou estar mostrando aqui essa addon tá galera Essa addon aqui não tá completa, tá na primeira beta dela Mas a gente já vai aprender algumas coisinhas E Terazzo, deixa eu apertar uma coisa pra você cair tantinho Cara, sai aí Mano, é assim ó Calma, errou, 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 errou É assim ó, calma aí Viu? Tá ligado Michael, sabe o que eu tô falando com isso? Eu tô ouvindo um música do Michael Jackson Ah, entendi, entendi Eu já até sei como música é Deixa eu te perguntar outra coisa Chega do Michael Jackson, o Michael Jackson está pro lado Deixa eu te perguntar Você já assistiu algum Power Rangers na sua vida? Mano, eu quase assisti de magia De pirata De... De... Aqueles ninja De monstro De animal Muito, muito, muito Cara, eu já assisti muitos Power Rangers Tanto que eu... Editor, agora é hora de você trabalhar Quero não Eu já assisti Power Rangers Força Animal Eu já assisti Dino Charge Dino Super Charge O Mega Force O Super Mega Force O Ninja O Samurai Eu já assisti muitos Power Rangers E é por esse motivo, Terasa Que essa daqui não é uma addon simples de Power Rangers Mas é uma addon que tem quase todos... Não, quase todos exageram Mas tipo, tem várias versões de Power Rangers aqui Tanto que aqui no baú, ó Se liga o tanto de versões de Power Rangers que tem, meu rei Meu mano, ó Eu tô ligado que tem muita coisa aqui Mas sabe o que eu pensava em ter aqui dentro? Por quê? Razote Oitado da minha tia, cara Mas beleza Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato E você sabe o que tem aqui nesse dropper? Aqui, mano? Você sabe? Você não pode olhar, não pode olhar O que tem no dropper? A sua... Galera, lembrando pra vocês Essa addon é toda feita pra jogar no survival, tá? Tanto que se vocês virem aqui na crafting table Tem o crafting de todos os Rangers aqui Como vocês podem ver Bem fácil de você conseguir farmar os Rangers É minério e algumas coisas Tipo essas pedras aqui do Power Rangers São as pedras que você consegue ao derrotar eles Terasa, vem aqui me ajudar, ó Pega aqui um Ranger Vou pegar aqui, ó Uh, eu peguei aqui, ó Power Rangers amarelo Operando Overdrive Toma Você pegou preto Eu já assisti esse Mas fala aí de qual é É o... Power Rangers preto Windy Fury Isso aí Isso aí, né? Vem aqui comigo, ó Vem aqui comigo, vem aqui comigo Você pode encontrar, galera Pelo mundo de versus Power Rangers Os Rangers de todas as cores E derrotando os Rangers Me ajuda aqui a derrotar esse Ranger aqui Tem alguns que são fortes, tá? Ô, ô, Terasa Você tem OP? Pega a espada aí pra nós Pega a espada aí pra nós Pega a espada aí Dá um giro É roubar a aço road Beleza Pega aqui, pega aqui, pega aqui Eles são fortes, eles são... Meu Deus, pega uma pra você também Toma Eles são fortes, mano Mas dá pra derrotar eles aqui, galera E fica vendo, ó Quando você derrotar o Ranger Ele vai ter um drop bom Calma que eu já tô quase indo de F, mano Beleza? Tá bom, tá bom Não, não, eu tô com... Três coração Aê, dropa aí Aí, ó, ele dropou, galera Ferro e também a Mega Pedra Amarela Mega Pedra não Porque não é Pokémon Mas ele dropou a Pedra Amarela, galera E essa Pedra Amarela é meio óbvio, né, galera? Ela serve pra você fazer os Rangers amarelos, ó Todos os Rangers amarelos Você se usa a Pedra Amarela E aqui tem várias gerações de Power Rangers Isso que é o mais legal Essa ADOL ainda tá na versão beta Não tem todas as coisas Mais pra frente Todos os Rangers, galera Vai ter a sua arma A sua arminha A sua espadinha E também Megazord, galera Vai ter muito Megazord aqui na ADOL Vai ter muito boss Mas tá na versão beta Na versão beta tem bastante Rangers E também tem alguns bosses pra você derrotar Que no caso estão aqui nesses baús aqui, galera Que são várias gerações de Power Rangers Que eu vou estar mostrando pra vocês, ó Tem esse Power Rangers aqui Que é o verde Temos aqui o rosa Outro rosa É, tem vermelho Você vai ver que tem todas as cores de Power Rangers, galera Só que, tipo, são várias gerações diferentes dos Rangers E você vai meio que derrotando eles Ó, esse daqui é mais forte, ó, galera Esse daqui é insano Você vai meio que derrotando eles, galera Pra conseguir o drop Pra evoluir na ADOL É basicamente uma ADOL de survival, galera Bem legal e muito massa Só que, assim, ô, meu mano Terazo Deixa eu tirar aqui o spawn de mobs rapidinho Pera aí, Crazy Deixa eu mostrar o que eu faço aqui Mostra aí, mostra pra você Obrigado, esse Power Rangers aqui Então, ele é dos piratas, né? Acho que é pirata Você acha que ele é dos piratas? Acho que é dos piratas, é Eu lembro que isso aqui é literalmente A minha série favorita do Power Rangers Dos piratas Estar na Netflix Ah, entendi Mano, acho que é muito bom Derrota ele aí, derrota ele aí Vamos ver o drop dele aí, ó Aê, dropou a pedra vermelha Da hora, né, mano? Mas, beleza Meu mano Terazo, cadê você? Porque agora chegou a hora da verdade, mano Cadê você? Pera aí, pera aí Olha o Terazo aqui Aqui, meu É, pera, você tava tirando o cochilo, mano? Não, é porque eu... Eu tava em outro universo Aí eu... Ah, entendi, mano Entendi Terazo, vamos pro desafio Cara, aqui tem vários e vários Rangers, certo? Sim, e eu vou pegar um deles E te encher de borrada E ganhar... Não, a gente vai pegar vários Rangers E vai lutar Quem fazer três pontos primeiro Mano, tem muitos Rangers Quer fazer três ou cinco pontos? Porque tem muitos, velho Não, tem cinco Eu quero te amassar com... Demorou, galera Quem fazer cinco pontos primeiro Vente e agora eu vou pegar o meu Ranger favorito Que é um vermelho Toma, quer ver? Eu peguei um Ranger azul, mano Da Super Mega Force Ó, calma aí Que às vezes pode ter um bug E... Toma Caraca É do Pirata É do Super Mega Force, cara É esse aí, Super Mega Force aí Qual a cor do seu Ranger favorito, Terazo? É... Mano, tem um que eu gosto muito Que é o verde Que é um deuso Ah, o mais forte de todos? É, é, é Ele mesmo, ele mesmo Cara, dos Rangers favoritos Todos é o meu E você pega o vermelho? É, eu peguei o... Do Força Animal? É É do Força Animal mesmo? Não, é É o... Fúria do Vento Ah, beleza Então, vamos lutar então, Fúria do Vento Vamos nessa Valendo, então Um, dois, três Valendo No pãozinho aqui da força aqui Toma, toma Ô, o da hora é que essa adão aqui, mano Ela é pro PVP, tá? Tipo, os efeitos não é tão grande Mano, mas o Speed aqui não é tão alto não, velho Beleza? Não importa Beleza? Beleza? Ai, 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 ai Um é zero para o Mano Crazy Pode colocar aí Editor Crazy Um Terazo zero Terazo, eu já vou primeiro aqui E, fake, agora eu vou pegar o verde Só porque você falou Peguei vermelho Meu Deus Peguei o elemental vermelho, cara Olha Esse aqui é louco É, não sei como vencer a última, né Porque Eu tava com o do Do Fúria lá O de Pirata Pode colocar Esse aqui Esse é cabuloso, hein Esse é cabuloso, hein Esse aqui é antigo, hein Esse aqui é muito pedido Esse é cabuloso, mano Mano, eu tinha o jogo do Playstation 2 Que, tipo, tinha várias gerações de Power Rangers E era muito louco esse jogo, cara Mano Nossa Vamos aí, Terazo Vamos aí Vai, quando você falar já Vamos lá, três Dois Um E Toma Mano, vamos falar que você não tá dando dinheiro Sério? Nossa, eu já perdi quatro corações Nossa 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 Eu posso não dar muito dano Mas no combo, né Dois a zero, Terazo Hoje vai ser cinco a zero, Terazo Vai ser cinco Então, tipo assim Você tá pegando muita sorte, tá ligado? Como sempre Terazo, ganhar de cinco a zero Você vai colocar na sua comunidade Que eu sou o melhor de todos Não Eu Se você ganhar cinco a zero Eu Se eu ganhar de cinco a zero Você vai postar na sua comunidade Que eu sou o melhor de todos E você vai fazer um vídeo no Instagram Falando que é meu pato Não Eu falo Não, é o desafio Fala Ó Ó Eu falo Eu coloco um vídeo no Instagram Putz, peraí Não, você vai fazer um stories no Instagram Você vai fazer um stories Não tem problema, ó Galera Ó, o meu Instagram tá aparecendo aí na tela Segue lá Porque o Terazo vai ter que fazer um stories Se ele perder de cinco a zero pra mim Falando que ele é meu pato E eu vou repostar, hein Você já segue o Terazo também E se eu perder Você pode fazer um desafio, Terazo Ó, se você perder Você vai ter que gravar um vídeo no story usando Camisa do Palmeira Não Ok Você vai ter que fazer o corte do cascão O corte do cascão, né, amor? Eu faço o corte do cascão Se eu perder, eu faço o corte do cascão Mas se você perder de cinco a zero Você vai ter que fazer um stories falando que você é meu pato Galera, eu vou jogar a série agora Vamos lá Qual é o meu pato, meu? Preto Dino Thunder Esse é lindo Esse é lindo demais, mano Casano, sabe o que eu vou perder? Que o Crazy Ele joga Speed há muito tempo Guerra, vídeo Então você precisa de aceitar hábito a isso Eu não tô Eu tô começando Editor, vem Coloca aí, ó Mimimim Pega o seu aí Porque é só A Speed aqui É a Speed 3 É a Speed baixa, mano Power Ranger Rainbow Esse é Esse é embaçado Vamos Nossa, você já viu me bater? Então, calma Toma 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 Ih, devagar de Cadera, não vai ganhar 5 a 0 Eu vou Eu não tô tirando dano? Nossa Mentiroso Mentira, eu tô assim Eu duvido que eu não tô tirando dano E você, Adam, tirando dano? Mano, eu tô com uma Hotbar, véi Ai, eu tô muito concentrado Porque eu quero ganhar 5 a 0 Ah Você ficou feliz, né, mano? A sua sorte foi que você pegou o mais forte da Adam Calma aí, deixa eu só arrumar aqui meu Mine Eu tô sentindo que eu tô com um pouco de FPS, mano É porque eu tô com 35 de Render Distance, véi Você quer de novo? Mano, você vai perder se você me der essa oportunidade Não, mano, esquece Não, você me chamou Ah, você me chamou Não, aqui, eu vou tentar o meu aqui Eu tô com um dos Render mais fraco Você tá com um dos mais forte Esse é força animal, esse é força animal, não é? Não, é de no Thunder Ah, de no Thunder Demorou Agora, eu não sei se o meu mana card colocou força animal Mas eu peguei o Super Mega Force, mano Calma aí, deixa eu ver o que eu vou fazer isso daqui E toma Amarelo Super Mega Force, véi Eu acho que é o terceiro ou o segundo mais forte de todos Cara, eu acho que não, mano Acho que tem muitos mais fortes É muito forte, é muito forte Esse parante é muito romano Então demorou, então, tá valendo Ah, por que que isso? Sabe por que que é isso? Que é multiversal Ah, entendi Mas multiversal vai ser essa surra que você vai tomar Toma Toma Mano, você sabe que eu não vou perder, né? Caraca, com a dívida você tá? Ah, tá muito forte Uh, com a dívida, com a dívida você tá? Ah, com a dívida, com a dívida você tá? Ah, com a dívida, com a dívida você tá? Ah, com a dívida você tá? Ah, eu não sei, mano Qual é o seu? Esse aí eu não conheço É o laranja Migti Morfine Evil Da hora Vamos então pra ver Vamos embora, vamos embora Valendo que no quarto ponto vai vir agora Opa, eu acho que o seu é mais forte que o meu, hein, mano Beleza, eu vou ter que roubar bem Eu vou ter que roubar muito bem, mano Opa Eu acho que aqui o seu é bem mais forte que o meu, mano Quanto de vida você tá? Tô com uma hotbar Tá quietinha aí, tá concentrado, Terasa? Ah Quanto de vida você ficou? Dois corações e meio Dois corações e meio? Três a dois Vai lá, vai lá, Terasa Caraca, eu vou E um pouquinho de vídeo Um pouquinho de vídeo Não vai mesmo, não, mano O que você pegou? Eu peguei o Megaforce preto, mano Olha aqui, ó Toma O que você pegou? O vermelho, mas qual é esse? Operation Overdrive É aquele lá de moto Ah, de moto Vamos então? Valendo, 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 valendo Go, go, Power Rangers Ai, meu, 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 meu Se eu cantei a música, Terasa É porque agora eu não vou perder um round, mano Mesmo você sendo mais forte ou mais fraco Nossa, que combo Você é muito mais forte Um, dois Vamos quatro Quatro a quanto? Quatro a quanto, Terasa? Quatro a dois Não, quatro Quatro a dois Quatro a dois Quatro a dois Tô dando licença aqui Que agora meu quinto ponto Vai vir agora com o Power Rangers azul Elemental Fury Toma Aqui, ó Fúria elemental, no caso Toma Esse é louco, tá? Ah, esse aí Esse eu já assisti, tá? Esse é louco que você tá usando Super Megaforce Power Rangers Esse é louco Tô nem vendo, tô nem vendo Nossa, você arrancou minha vida já Metade, mano Nossa, por que você fez isso? Nossa, nossa Eu tô com uma hotbar, mano Eu sei, você é mais forte Nossa Nossa, o cara roubou Com um Ranger mais forte Que o meu, mano Quatro a três Não, não Quatro a três Pode ir, pode ir Quatro a três Deixa eu ver o meu Cara, eu já peguei aqui o meu É o Megaforce azul E o seu? Ninja Storm Nossa, Ninja Storm É muito louco Esse passava no cargo Pro Network, hein, mano Ah, batava as catarinhas, né? É, valendo, valendo, valendo Vai ter, vai ter, vai ter Logo, logo É porque essa é a versão beta Arminha, Katana É, vai chegar o Exato Os vilões Eu não sei, mas os vilões vai chegar E também vai chegar, sabe o que, mano? Ai, ai Os Megazord Cinco a três Ai, 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 ai Galera, surpreendendo Um total de zero pessoas O Terazo veio no canal do Crazy E perdeu Mas aí, Terazo O que você tá achando dessa Adam Que tá só na beta, mano? Mano, ai, sana, cara Mano, mano O que mais gostei É as modelagens Esses personagens que é o Crazy É, tá bem legalzinho, né, mano? O que? O que? Qual que é aquele deus? Tem o deus já? Cara, eu não sei se tem ele Mas tem muitos Power Rangers ainda, galera Tipo, ó Tanto que faltou um monte pra gente tá testando aqui E tem alguns que tá bugado ainda Calma aí Tanto que eu vou até mostrar aqui pra vocês Que eu vou tentar resolver esse bug aqui com a caixa Mas tem muita coisa faltando Mas essa daqui é uma beta, tá ligado? A gente já vai tá soltando a beta pra vocês E o Crazy 1007 é família, né, galera? Mas vai chegar muita coisa nova Vai chegar, tipo, bosses novos Ó, esse daqui tá meio bugado, ó, galera Ó, a textura tá meio bugada Mas tá funcionando Mas vai ter bosses novos Vai ter Megazord Vai ter arma Vai ter espada Vai ter muita e muita coisa mesmo ainda Vai ter mais gerações de Rangers ainda pra chegar, mano Então, galera Fica atenta no canal Se vocês gostam de Power Rangers Vai ter o download E já tem o download dessa beta No comentário fixado Junto com o canal do Terasso Junto com o canal do Akashi E é isso, mano Tamo junto aí, véi Se despede aí, mano Ô, dá uma nota pra Ado Dá uma nota, dá uma nota Dá uma nota aí, galera Mano, dá oito e o desafio Qualquer coisa assim Você vai ter que postar no Instagram Nos stories falando que você é meu papo Vai mostrar minha cara? Aham Mas, Crazy Minha cara é de crédito Não é sério É, ninguém sabe qual que é minha cara É só procurar no Instagram Terasso alguma coisa Não, não Então, galera É isso Dá uma nota pra Ado E se o Terasso não paga o desafio É porque ele é arregão